Fala galera, beleza? São 11 horas e 12 minutos A gente já passou a Araguaína Estamos no município de Wanderlândia E já já a gente vai chegar no trevo que eu falei né Que a 153 sai para a esquerda E a gente segue em frente Entrando em outra BR que eu de cabeça assim Eu não consigo lembrar o nome dela Ou o número dela Mas a gente já vai ver aí na frente Daí a gente vai por ela até Porto Franco Lá em Porto Franco A gente já entra na BR-010 Acho que antes do Porto Franco Aí já vamos Já vamos verificar isso Tá marcando 25 graus a temperatura Hoje é sábado dia 18 18 de março de 2023 Nossa que alagadão bonito ali Não trouxe meu equipamento De pesca Mas eu tenho ali um Eu tenho um Um esqueminha ali Dentro da caixa de cozinha ali Que se Se bobear Dá para usar ele Eu achei que estava mais perto Do trevão Já voltamos aí Eu vou colocar para resfiar um pouquinho o aparelho Daí já colocamos de volta quando estiver chegando próximo do trevo ali Chegando no trevo aqui galera Que eu falei Aqui a gente vai sair No quilômetro 93 da BR-153 A gente deixa ela Nesse trevo Ela continua aqui à esquerda Entrando aqui à esquerda Para continuar na BR-153 E aqui a gente entra na BR-226 Aqui para a esquerda vai Divisa do Tocantins com o Pará E aqui vai Divisa do Tocantins com o Maranhão A BR-226 A gente vai por ela até mais ou menos Próximo do Porto Franco ali Eu não sei se é antes Ou se é ali mesmo Aí entra na BR-010 Em todo caso A BR-153 ficou aí Agora para trás à esquerda E aqui é a BR-226 São 71 km daqui até a divisa com o Maranhão Ali no estreito né Aí eu não sei se na divisa já entra na BR-010 Ou se é lá em Porto Franco mesmo Que daí a BR-226 ela segue Lá em Porto Franco Lá eu sei porque eu fui por ali Lá em Porto Franco A BR-226 sai à direita Sentindo Barra do Corda Presidente Dutra né A BR-226 é no Maranhão Baba Sulândia Darcinópolis Aguiar-nópolis Tem Darcinópolis Aguiar-nópolis Da Vinópolis Vamos ver se eu acho um Um lugar bom para almoçar ali Para nós comer um Um trem com sustância 11h24 agora Praticamente na hora de Caçar um Dar uma de ferrugem Caçar um trem para almoçar Como parcial Um homelessness Um Um Respond dela Um Amém. 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 Chique né? Chique né? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tinha que ter desse lado aqui, né, também, né, pra carimbar a nota. Já voltamos. Demorou um pouquinho, mas liberaram ali. Tive que esperar emitir um outro documento ali. O documento que eu tava tinha sido dado baixa e daí tinha que imprimir o outro. Aí demorou um pouquinho, mas já estamos liberados. Agora vamos só terminar de passar aqui pra encerrar o vídeo, tá bom? E passar a divisa aqui do Tocantins com o Maranhão. Olha o rio Tocantins aqui. Tá bem cheio aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. vou um pouquinho mais para frente se não eu vou pisar no barro já voltamos aí galera para encerrar bora vai sujar um pouquinho o pneu aqui mas não dá nada ai vai sujar o pneu beleza galera então aqui é o Estreito município do Estreito ou a cidade do Estreito no estado do Maranhão já e vamos encerrando aqui beleza? um grande abraço para vocês o eterno abençoe e hoje ainda vou gravar mais um vídeo tá bom? tudo é bom antes que pare de gravar o celular já esquentou valeu galera galera só mais um minutinho de vídeo para não ficar incompleta aquela informação depois que eu peguei a BR-226 acho que é isso BR-226 lá em Vanderlândia eu vim por ela até a divisa com o estado do Maranhão entrou no estado do Maranhão é a BR-010 entrou no Maranhão ali no Estreito já é a BR-010 e a BR-226 ela é aqui você vem pela 010 e pega ela de novo bem aqui aqui é o município de Porto Franco um abraço para a galera de Porto Franco galera do Estreito o estado do Maranhão todo o estado do Tocantins lá que nós passamos ontem 226 já vejo aqui só para confirmar o número da BR de novo mas é bem aqui essa saídinha que a gente acabou de passar aqui à direita é a BR-226 vai sentido o Grajaú no sentido Presidente Dutra lá no Maranhão Barra do Corda essa saídinha à direita aí atrás só para não ficar incompleta então entrou no estado do Maranhão é a BR-010 chegou em Porto Franco sai à direita aqui para continuar na BR-226 tá bom? só para completar a informação um grande abraço tudo de bom galera o Eterno abençoe o Eterno abençoe